E ae pessoal aqui, estamos para mais um vídeo dessa vez aqui de 3 capistes E bom galera, já estamos conversando aqui um pouco frenético aqui com a galera Um pena picho Não vale Deixa eu ver aqui direitinho Ah ok É Alisson, faça bom proveito aí cara Valeu cara Esse está aqui Guarda a Jéssica Estou dando o presídio aqui Duraco aqui, deixa eu ver o pau aqui O que você tem aí pau aqui Para dar a frente Opa, não calma galera Hum, o droga parou de vender Que droga Ih, droga Câmera maldita Meu, que raiva dessa câmera Sério Bom, já vou pegar aqui algumas facas Que eu vou querer destrancar aquele ar condicionado lá em cima Para pegar algumas coisas que tem lá Deixa eu ver aqui Carlos Caramba, o pessoal para de vender do nada Perdoe Perdoe Tô vendo aqui cara 71 Que roubo hein fera Que roubo Hum Não, por enquanto não Bom, a gente vai focar hoje em inteligência Vamos tentar ficar um pouco mais inteligente aqui Já que eu fui demitido Esperar o pau quebrar aqui Oh caceta Ele viu Como que você viu Você estava de costas Você viu com o olho do caralho Só em isqueiro Oxi Ficar telefone comigo Por causa da porra de um isqueiro Vai se fuder, né Se eu fumo mais fácil Eu vou atirar seu filho da puta Bom, beleza Quem disse policial Não deixou nem ver Que o outro tinha Sacanagem isso Bom, ontem está pegando Um emprego de cozinheiro Galera Hoje a gente vai precisar De um emprego bom Porque a gente provavelmente Vai perder dois dias Só para pegar item E talvez eu faça isso em off Porque a gente realmente Vai focar em dinheiro Para comprar as coisas Presidiários Porque é realmente difícil Para caramba Eu conseguir Encontrar Alguns itens Que a gente vai precisar A gente vai precisar De uma pá Também Para a gente escapar Vai ser Raio de pra caramba A gente vai ter que fazer Acho que uma contraband post 61 de inteligente Beleza Eu acho que isso aqui Tá bom por enquanto E aí O mesmo O mesmo Aquilo draco Que eu vi Estava tarde Claro Eu sei que tem Aqui os escritórios vazios Compromete a todo mundo Eu acho que era Eu quero ser amigo de todo mundo Então Eu quero ser amigo de todo mundo Compromete no geral Cara Cara Tá foda Eu nem sei o que é isso Deixa eu ver O que é isso Tá vendendo Papel alumínio Vamos ver Aqui O look Aluminio Fita Adesivo Ué Ele tá vendendo por 30 Hum Tá querendo me passar Mãe um dólar Cara Sério Rick Porra Negocie isso direito Caralho Só tô fazendo Esse mais barato Que você Beleza Bom Vou ficar um pouco Forte também Vamos lá Mano do céu O negócio não tá indo Vamos lá Beleza Agora tá indo Tô cansado Que droga Bom Beleza Já sei onde que tá Os lotes vazios Escritares de max Aqui São esses Escritares vazios Eu acima em X9 Acho um max Eu fiz a puta Cravos Isso não vai ser útil Por enquanto Opa 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 Aba Coelho E o caralho Vamos lá Senão eu não vou conseguir abaixar minha fadiga nem fodendo Cara, que droga, a gente perdeu dois itens importantes E aí, Duque, o que você tem pra mim? Revista Ok, revista Será que eu compro? Pô, deixa eu comprar Beleza Não tem nada ali Ingesto Bicho, o pessoal tá tretando, tá o pau quebrar ali Eita Eu perdi isso daqui, né? Por causa que eu fui burro pra caralho Mas ok Vê o que galerinha tem Sabonete Minha fadiga nem abaixou toda A fadiga tá em 40 Não é bom Tô com nada ilegal então Acho que vou focar em força, né? Vamo lá Vamo ficar forte Vamo ficar forte Estou humil Os caras tão de zoa aqui já, né? Prússi Prússi, o Atma tá ali, vigiando a gente A gente não pode vacilar Mais Douro E aí a hora e o gs tá aqui vamos ver aqui Hum, cara, não vai dar, cara, tá osso Sei que tô sem trampo pra precisar aceitar os trabalhos aqui Mas tá foda, não quero bater num guarda pra depois me foder, não O Alisson tá aqui, todo mundo aqui Só o Rick ali isolado, coitado Hum, é, foi Tem que drogar a penapiche pro José Robb Ah, aqui ó, vem cá, negão Pode correr filho de uma puta Vem cá, vem cá, tô Tem um pé de cabra, cara, que maneiro isso Aí a moral com ele já subia um pouquinho Cara, mas, cara, você só vende coisa cara, hein Eu quero isso, hein Hum, ok, já tem livros, já tem muita coisa boa aqui Cravos, cravos maneiros, hum, interessante Beleza, agora eu preciso das linhas, que são os fios Será que já tem aqui dentro, ai, oi, 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 policial Então, vamos lá, e não sei o que eu estou fazendo aqui Aqui eu vou Bom, tá, né Hum, não tem muita coisa aqui, não Ficar entregando penapichas pras pessoas não é uma coisa muito legal Mas já que eu estou aqui, né, vamos fazer mais um Ai, caralho, esse policial aqui foi me cercando Ok, vamos ver aqui se a gente já pode pegar um emprego Cozinheiro Ótimo Virei cozinheiro já Tá, tá legal Tô, tô, tê, tê, tê O que tem que ser um amiguinho, ele caiu de mó comigo Droga, eu cliquei muito rápido Secretário do Pingo Isqueiro, beleza, temos mais um isqueiro Significa que a gente tem mais uma tentativa de pegar a chave depois Ótimo, 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 ótimo Pé de cabra, os caras tão vendendo muito caro esses pé de cabra Todo mundo tá tendo aí pé de cabra, tá O cara tá foda, vamos ver aqui Ah, cara, não vale, lamento Deixa eu ver aqui o que o povo tem Definitivamente eu necessito disso Ah, droga, tá ficando pobre de novo Mas no dia seguinte eu vou conseguir já grana Uma coisa boa Os caras também devem ter tretado Tavam lá no puta que pariu também Pra eles aparecerem aqui, ok Bom, já botamos o nosso escritório aqui De coisas úteis Temos livros pra fazer armaduras Temos alvejante pra gente conseguir roupa de preso e deixar branco Pra depois pintar de roupa de policial Oba, tem um policial A gente pode usar isso daqui pra trocar com a galera também Que pode ser bom Ele já tem material pra fazer uma chave Fazer um molde da chave Vai precisar de mais uma escova, é claro Pra gente fazer a chave de plástico Tá, a gente precisa disso daqui pra fazer a cerca Caso que eu tinha visto que tem uma cerca lá fora E tem uma parede Então, a gente vai ter que colocar a cerca falsa Pra gente passar Depois disso a gente ainda vai ter que quebrar uma parede Ou passar por baixo Ou seja, a gente vai precisar ou de uma picareta Ou de uma pá Que vai ser foda, sim Vai ser muito foda Então Beleza É... A gente... Esse dia aqui, ó A gente vai tentar quebrar aqui a vent Caramba Deixa eu pegar aqui as faquinhas Vamos tentar aqui deixar já bem ferrado isso daqui Vou ter que fazer uma grade falsa também Isso daqui a gente vai precisar Precisa disso Não vai ser muito fácil escapar dessa prisão que nem foi as outras Só foi cortar uma cerca, conseguir uma chave ou coisa do tipo Além de escapar pelo teto A gente vai ter que tomar cuidado com as luzes Caramba, ferrou Uma nada aqui Não, fodeu realmente Ferrou Ok Bom, não vai dar pra mim fazer mais nada nesse dia Então É isso galera Quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Compartilha nas redes sociais E é isso Ó quem falou Ó quem vazou Fui 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 Ó lá Calma aí Fui